E hoje eu vou mostrar pra vocês três perfumes bem ousados, que não é qualquer mulher que usa essas fragrâncias. É para uma mulher de personalidade muito forte usar esses perfumes no dia a dia. Então, por favor, fica até o fim desse vídeo, que se você também não gosta de usar esse estilo de fragrância no dia a dia, você pode usar sim para sair. Então, por favor, fica até o fim pra vocês conhecerem essas três marcas maravilhosas. No Instagram tem muito conteúdo rápido, muito conteúdo legal lá no meu feed. Eu falo de diversas marcas aqui, nesse canal do YouTube eu testo diversas marcas e conto toda a minha experiência pra vocês. Conto também um pouco da minha rotina do dia a dia lá no Store, então, por favor, me sigam lá, que assim você vai estar mais juntinho comigo. Por que essas fragrâncias não é qualquer mulher que usa? Porque são fragrâncias pesadas sim. Eu vou falar pra vocês os mínimos detalhes de cada uma dessas fragrâncias pra ver se você realmente vai gostar dela e se realmente essa fragrância combina com a sua personalidade, combina com você. Normalmente, quem usa fragrâncias assim são mulheres que gostam de ter mais autoridade. Normalmente é a personalidade dominante que gosta mais dessas fragrâncias. Existem três tipos de personalidade que gosta muito dessas fragrâncias, que é a personalidade da mulher dominante, que é uma mulher que é empresária, uma mulher que não gosta que ninguém manda nela e também tem a mulher extrovertida que gosta desse estilo de fragrância. Por que a mulher extrovertida gosta dessa fragrância? Ela gosta sim de chamar atenção aonde ela passa. Pode ser que a mulher tem 50% da personalidade dominante, 50% da personalidade extrovertida, que aí fica uma mistureba, gente, dentro de uma personalidade só. Normalmente, mulheres com esse estilo de personalidade usam perfumes assim e gostam de looks urbanos, gostam de looks com alfaiataria e até de looks contemporâneos e criativos. O look criativo é um look super despojado, é um look de mulheres que gostam aí de trabalhar até com criatividade aonde ela passa, até a sua ousadia de usar roupas diferentes. Então, por isso que as mulheres que vão gostar dessas fragrâncias normalmente têm esse perfil, mas isso não é uma regra. Se você quiser também mudar um pouco a sua personalidade, você pode optar por essas roupas e por esses perfumes também. E se você também quer passar mais autoridade aí aonde você trabalha, você pode trabalhar aí dentro de você. E o Ciente da Carolina Herrera, o primeiro perfume que eu vou falar aqui pra vocês é essa fragrância aqui, gente, que eu amo de paixão. É uma fragrância que não é fácil de agradar, tá? Porque ela tem madeiras na sua composição, bem diferente do comum. Esses três perfumes que eu tô falando aqui hoje são muito diferentes do comum. Por favor, fica aí até o fim do vídeo, porque tem mais uma fragrância que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Só que essa fragrância, ela é bem adocicada e também é bem pesada. O Scandal da Jean Paul Gaultier é essa fragrância mais pesada, mais sensual. Normalmente, eu não uso no dia a dia esse perfume, eu uso mesmo pra ir pra balada ou em um casamento. Eu tenho os dois Scandals, o Jean Paul Gaultier EDP e o EDT aqui na minha coleção de fragrâncias. Esse EDP, ele é mais pesado, tá? Todo o EDP é bem mais pesado do que o EDT. O EDT, normalmente, ele chega a exalar mais e fixar menos. O EDP, ele exala menos, só que ele fixa mais na pele. Ele é mais intimista. Nas suas notas de saída, você vai sentir um frescor que vem da fruta que chama Mandarina. É como se fosse uma laranja, só que o cheiro dela é bem mais pesado. E por que essa fragrância é doce? Você vai sentir muito uma sensação de própolis mesmo, porque tem mel na sua composição. Então, é uma fragrância melada e é uma fragrância adocicada. Não é qualquer mulher que usa esse perfume aqui no dia a dia. Se você for usar, usem com moderação. E ele fica uma sensação de especiado frutado. Por quê? Porque tem muita especiaria no fundo dessa fragrância. O patchouli, por exemplo, é um cheiro de terra molhada. Então, fica mais pesado ainda essa fragrância na pele. Mas depois ele vai ficando frutado e vai ficando mais leve. Então, essa é a última sensação depois que esse perfume vai secar aí na pele de vocês. Você gostou desse vídeo mais detalhado? Por favor, se você gostou, mandem aqui nos comentários que eu quero saber. Essa fragrância também é para uma mulher que chega até intimidar onde passa. Porque ela ama um look ao black e ama chamar a atenção real e passar a autoridade aonde ela passa. Então, esses três perfumes não é para qualquer mulher. É para mulher muito ousada. Eu queria muito agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Eu sempre vou ajudar vocês com perfumes e cosméticos aqui no meu canal. E sempre eu passo os mínimos detalhes aqui sobre todas as marcas. Eu amo essas três marcas. Elas fixam na minha pele em torno de 7 até 10 horas. É uma das marcas que mais fixam na minha pele aqui da minha coleção. E uma das marcas também que são mais pesadas aqui da minha coleção de perfumes importados. E se você quiser também conhecer mais perfumes assim, dá um pulinho lá no site da The King of Tester. Que eles trazem muitas propostas, gente. Barata, viu? Porque o último perfume que eu adquiri lá estava R$200 mais barato do que os outros sites que eu pesquiso aqui na internet. Muito obrigada mesmo. Já compartilha aí esse vídeo se você conhece aquela amiga que gosta de usar mais. E ó, um beijo. Até a próxima. E ó, um beijo. E ó, um beijo. E ó, um beijo. E ó, um beijo. E aí